Olá pessoal tudo bem que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lado doce e olha só a receita que nós vamos fazer juntos hoje pessoal bolo Pullman caseiro olha que lindo que ficou e delicioso para tomar um cafezinho super fofinho super molhadinho econômico uma delícia então vamos fazer juntos agora no passo a passo vocês vão adorar vamos lá pessoal essa receitinha só leva a 5 ingredientes tá bom então vou começar aqui na batedeira com duas claras e eu vou bater as claras até o ponto de neve Prontinho pessoal dei uma adiantada no vídeo aqui e olha só como ficou tá bem firmona aqui grudou no batedor tá vendo é assim que tem que ficar tá bom e agora eu vou passar essas claras para um outro recipiente aqui para o outro outro bol porque eu vou utilizar a batedeira para bater os outros ingredientes então eu tenho aqui as duas gemas 100 gramas de manteiga sem sal pode ser substituído substituída por margarina também e aí a gente vai bater até formar um creminho aqui isso dá uns três minutinhos tá bom pronto olha como ficou esbranquiçado o nosso creminho e agora nós vamos adicionar uma caixinha de leite de leite condensado 395 gramas e vamos bater durante uns três minutinhos aqui pronto já adiantei novamente a câmera aqui o vídeo e olha como ficou bonitão o creme e agora eu vou retirar o globo da batedeira porque eu vou peneirar esses secos aqui então aqui eu tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo e a minha xícara médio 240 ml e uma colher de chá de fermento em pó pessoal é uma colher de chá não confunde não vai esquecer e colocar uma colher de sopa é uma colher de chá de fermento em pó tá bom para quem quiser colocar umas gotinhas de baunilha de essência de baunilha fique à vontade é opcional tá bom prontinho tá peneirado agora eu vou mexer um pouquinho aqui com o globo da batedeira só para dar uma molhadinha bater nessa massa aqui e aí depois pessoal eu vou pôr a batedeira para funcionar de novo mas não vou bater não é para bater em velocidade alta não tá bom porque quando tem a farinha e principalmente o fermento não se deve bater aí não se usa a batedeira mais eu só vou dar uma mexida aqui velocidade mínima bem baixinho para misturar essa massa e velocidade bem baixinha e bem pouquinho tá bom gente é só para misturar mesmo então não vamos não vamos bater mais ó pessoal vou deixar aqui só uns 10 segundinhos só e já vou parar a batedeira essa parte se você quiser fazer com o fuê aí pode fazer também se você tiver uma batedeira que bate muito forte velocidade muito alta aí bate com o fuê tá bom então vocês entenderam né gente se não entendeu pergunta lá no campo de comentários tá bom bom e agora nós vamos acrescentar as claras em neve que estavam reservadas e aí nós vamos mexer com o fuê de baixo para cima e devagar não se bate também só vamos misturar bem nessa altura já deixem o forno pré aquecendo lá tá bom e eu tenho aqui uma forma de bolo inglês que está untada com desmoldante e aí eu vou passar a massa para a forma e depois eu vou levar ao forno para quem utiliza forno elétrico 170 graus resistência ligada em cima e embaixo durante 45 minutos e para forno convencional a gás 180 graus 45 minutos também e a gente faz o teste do palito pessoal eu tô utilizando esse palito de churrasco aqui porque como a massa ela é grossa então ela não se acomoda muito bem ali na forma né na forma né então eu não quero que fica buraco embaixo então eu tô distribuindo ela e eu acho que fica mais fácil com o palito de churrasco tá bom então tô dando uma ajeitada e aí acaba nivelando também um pouco a massa então eu costumo fazer assim com o palito e aí depois dá uma batidinha e aí a gente leva no forno e fica tudo ok outra coisa pessoal como a forma é pequena e vai ficar 45 minutos no forno e é pouca quantidade de massa né então para não correr o risco de queimar antes que asse a gente coloca dentro de uma outra forma tá bom então não é banho maria não tá bom gente é só coloca dentro da forma aqui ó para não pegar o calor direto embaixo e aí leva ao forno desse jeito aqui pessoal e olha só fiz questão de filmar para vocês verem olha como ficou linda como tá ficando linda essa massa ela cresceu ultrapassou o a margem aqui o limite da forma e não derramou gente olha que linda que ficou dá para perceber daí tá muito linda né nossa tá lindo gente tô fazendo agora o teste do palito dá até dó de furar né pronto saiu limpinho tá perfeito já vou retirar e esperar esfriar e daqui a pouco eu vou cortar para vocês verem como que ficou a massa por dentro e aí enquanto eu espero esfriar vou tirando foto para vocês verem que ficou um show esse bolo gente olha que show de bola olha que legal lindo né já vou cortar já já tá bom gente enquanto isso se você não for inscrito no canal se inscreve porque aqui todos os dias tem novidades tá bom gente e olha só já esfriou já posso cortar olha que lindão olha que perfeição que coisa mais linda gente até medir para vocês aqui olha deixa eu colocar bem retinho aqui olha 6 centímetros de altura altão né pessoal então essa foi a nossa receita a nossa receita de hoje que eu espero muito que você tenha gostado e amanhã a gente se encontra novamente com mais novidades aqui no canal lado doce tá bom pessoal muito obrigada fiquem todos com deus tchau tchau gente e aí e aí e aí e aí e aí